A nossa Constituição este ano completa 25 anos e acho que nós temos que comemorar não só a classe jurídica, mas a população em geral. Nesses 25 anos de Constituição, acho que o balanço foi um balanço positivo. Então temos que comemorar de forma efusiva na minha avaliação. Temos vários avanços, avanços na área dos direitos fundamentais. O texto constitucional é um texto, a Constituição de 88 é um texto extremamente pródiga na fixação dos direitos. Direitos de toda a ordem, de todas as categorias, direitos individuais, coletivos, direitos à nacionalidade, direitos políticos, enfim, são vários os direitos. E esses direitos foram inseridos na Constituição de 88, alguns reproduzidos, é bem verdade, mas houve um aumento substancial na fixação desses direitos. E a população ganhou muito com isso. Houve também um avanço muito significativo no que se refere à Federação Brasileira. Hoje nós temos uma outra federação, o Estado Federal hoje está muito mais equilibrado, há uma relação muito mais equilibrada entre os entes federativos, entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Nem sempre foi assim. Antes da Constituição de 88 nós tínhamos uma hegemonia muito grande na União, não que essa hegemonia não continue, mas indiscutivelmente houve um reequilíbrio desse pacto federativo. Muita coisa a fazer, sem dúvida alguma, nesse campo, mas houve uma melhora substancial. Houve também uma Constituição de 88, trouxe um reequilíbrio na relação dos órgãos que compõem a atripação de poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. Anteriormente havia uma hipertrofia muito grande do poder executivo em relação aos demais poderes, o legislativo e o judiciário. Hoje há uma relação, eu diria que mais harmônica, mais equilibrada entre esses três poderes. Então, em vários campos, o balanço que nós temos é um balanço positivo. É um balanço, eu diria que é um balanço importante. Eu acho que nós temos realmente que comemorar, celebrar esses 25 anos de Constituição, porque a população brasileira é que realmente sai ganhando. E o que nós observamos nesses 25 anos, além de tudo isso que eu acabei de dizer, é que nós observamos é que a Constituição brasileira de 88, face a todas essas modificações, a todas essas contribuições que ela trouxe, é o que nós estamos presenciando, sobretudo no mundo jurídico, é que a Constituição está no centro do direito. Ela está desempenhando um papel de centralidade. Nós tínhamos até então, antes da promulgação da Constituição de 88, ou um pouquinho antes, um outro ramo do direito que era mais hegemônico, que era o direito civil. E após a promulgação da Constituição de 88, sobretudo nos últimos 5, 10 anos, o que nós estamos observando é que a Constituição, por meio das suas normas e princípios, é que, na verdade, vem dando as cartas, podemos assim dizer, dentro do que se refere à interpretação e aplicação do direito. Nada de importante, na minha avaliação, nada de importante hoje no direito. Pode ser feito sem que as normas e os princípios do direito, consubstanciados na Constituição, estejam em primeiro plano. E isso a gente observa, sobretudo, por meio da nova atuação do Poder Judiciário brasileiro. E aqui em destaque, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, porque vem aplicando a Constituição de uma forma muito mais efetiva. E é isso que a gente viu observado.